Eita, aqui nós estamos na desmancha aqui, ó a pinocca aqui, ó gente, aqui é farinhada aqui. Ó como é que faz farinha aqui, ó. Eita, meu Deus, já sofri muito com esse rapamandioca. Olha a cara desses meninos aqui, tudo na mandioca, gente. Tudo na mandioca, ó aqui gente, rapamandioca. Aqui como é que rapamandioca, pessoal. O pessoal não sabe como é que faz farinha, né, que eu tenho que mostrar. O pessoal acha que é só receber farinha pronta? Farinha de primeira. Aqui, farinha de primeira. Olha como é que faz farinha aqui, pessoal, ó. Aqui no nosso nordeste aqui, na floresta aqui, na casa do meu primo. Aqui como é que faz farinha. Eee, mas eu sofri. Eu nunca mais... Eu sofri demais. Vou filmar sim, agora. Só o dono. Eu vou filmar o dono. Eu vou filmar ele ali. Eu vou filmar a... Aqui pessoal, como é que faz, ó. A tapioca, quem faz beiju, é assim, ó. Olha o sofrimento aqui como é, ó. A gente compra tapioca lá na rua e vocês acham que é fácil pra fazer, mas não é não, ó. É desse jeito, ó. Aí bota a manta de poeira aqui. Bota a manta de poeira aqui. Aí depois escorre isso aqui, ó. Escorre, depois tem que lavar e tornar escorrer. É desse jeito que faz mandioca. Ó aqui, ó. Pra quem não sabe como é que faz tapioca, ó. Essa aqui tá assentando, ó. Aí assenta, depois escorre, depois bota pra secar. Aí o forninho aqui da roça, ó. É assim que faz mandioca aqui na roça. O povo não sabe, né? Mas tem que mostrar. Aqui, ó. Isso aqui é de botar massa. A prensa chama... Aqui, ó. Isso aqui chama crueira, pessoal, ó. Isso aqui chama crueira, ó. É pro pessoal que não sabe. Isso aqui, pessoal, chama prensa, ó. É onde imprensa a massa, ó. Aqui é desmancha. Aqui é onde imprensa a massa. Aí imprensa a massa. Dali, depois peneira a massa e a massa faz a crueira. Tá vendo? Que faz a crueira. Aí depois vem pra cá. Depois de peneiradinha pra pinoco pegar e fazer, ó. O forno tá bem quente, tão vendo? Olha a tapioca lá no terreiro lá. Eu já mostrei a tapioca ali. Ó aqui, pessoal. Essa mandioca aqui já tá, ó. Já tá aqui. Já tá raiz descascada aqui. É? Ó, essa daqui já tá descascada. Essa aqui tá descascada. Ó a farinha aqui, pessoal. Como é que já tá, ó. Aqui a farinha já tá pronta, ó. Né? Que que vocês comem farinhazinha aí? Aqui, pinoco, ó. Aqui, pinoco. Vocês comem farinha aí e vocês pensam que é fácil, né? Não, ó. É original. Ó original aqui o sofrimento aqui de pinoco aqui. Fazendo farinha. Uhul. E, pinoco? O que você tá falando? Ó aqui. De casa com mandioca. Ó aqui a farinha, ó. A gente faz farinha aqui no Nordeste, aqui, ó. No Piauí e em todo lugar, né, não, pinoco? Você tá achando mal. Oi, comadre. Agora eu vou mostrar ali, pessoal. Pra vocês verem. Ninguém sabe como é que faz mandioca. As pessoas ricas, os pobres sabem, né, comadre? Ó aí, ó. Aqui vocês já botam pra secar, tá vendo? Isso aqui já é pra fazer ração pagada, ó. Aqui tá secando. Aqui, ó. Tudo secando. Aqui não é só vocês pegarem e comprem assim, não. Só quer sair no meu canal do YouTube? Aqui, ó. Vocês tão vendo aqui secando, ó. Isso aqui é onde vocês chamam de beiju. Não. De tapioca, a gente chama beiju. Até chegar esse estágio aqui, eles passam por aquele estágio todo. Ó aqui o jeito, ó. Aqui vai pro meu canal do YouTube, aqui. Pro povo ver como é que faz. Que chama beiju. Ó aqui, pessoal. Tá aqui a branquinha. Não pode nem tá pegando, ó. A alvinha. Agora arrancando, pessoal. Bem ali, ó. Eu só não vou mostrar pra arrancar lá, porque o sol tá quente. O sol tá quente, mas eu vou fazer outro vídeo aqui. Vou explicar como é que arranca. Eu quero que vocês assistam meu canal do YouTube, porque agora eu vou explicar pra vocês.